O FIDFDP, mirou e acertou no meu peito o sol da você O FIDFDP, me desviou do bar, agora sobe o minho na TV Alô site acervo news.net, alô Jackson, tamo junto O que será que aconteceu comigo? Antes era ressaca de domingo a domingo Falava pros amigos, se um dia eu casar é pesadelo ou tô dormindo Aí te conheci, meu Deus, Ave Maria, tô vivendo o que sempre temi Não posso mais fingir, troquei minha liberdade e respondi pro padre sim O FIDFDP, mirou e acertou no meu peito o sol da você O FIDFDP, me desviou do bar, agora sobe o minho na TV O FIDFDP, mirou e acertou no meu peito o sol da você O FIDFDP, me desviou do bar, agora sobe o minho na TV O FIDFDP O que será que aconteceu comigo? Antes era ressaca de domingo a domingo Falava pros amigos, se um dia eu casar é pesadelo ou tô dormindo Aí te conheci, meu Deus, Ave Maria, tô vivendo o que sempre temi Não posso mais fingir, troquei minha liberdade e respondi pro padre sim O FIDFDP, me desviou do bar, agora sobe o minho na TV O FIDFDP, me desviou do bar, agora sobe o minho na TV O FIDFDP Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama De novo Em nome da Dekas Produções Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama Quebrou a cara, vim quebrar a minha cama De novo, basta lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo, basta lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar minha cama De novo O telefone tocou Não sei porque fui atender Eu sou uma sem vergonha De novo eu atendi Você O porteiro liberou Porque conhecia você Maldito dia que eu te dei A cópia da chave do apê Como a vida De novo eu sou Infelizmente é bom demais Mas sofro quando você sai Como a quenga De novo eu sou Eu sempre espero algo mais Você veste sua roupa e sai Como a quenga O telefone tocou Não sei porque fui atender Eu sou uma sem vergonha Eu sou uma sem vergonha De novo eu atendi você O porteiro liberou O porteiro liberou Porque conhecia você Maldito dia que eu atendi você A cópia da chave do apê Como a quenga De novo eu atendi você De novo eu atendi você Tentei esquecer o que rolou nesse quarto Arrumei Tô com tantos minutos Tô com tantos minutos pra gente fazer de novo Mas falta água pra apagar Tô com tantos minutos Tô com tantos minutos pra gente fazer de novo Mas falta água pra apagar tanto fogo Hoje a gente mete ao tô com Tudo o louco Tô com tantos minutos pra gente fazer de novo Olha o que se pensa Mas faltaaga pra apagar tanto fogo Hoje a gente mete o louco Eu tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, me stalkeando E essa é da fábrica, plane nascimento Te liguei, implorei, você não deu valor Até no seu WhatsApp você me bloqueou Estou amando e brincando com o meu coração Me fazendo de palhaça, eu comendo na sua mão Cansei de serviço, virei amiga da farra Da pinga e da cerveja Eu tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Tô vivendo, mas não tô postando E você é todo curioso Eu tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Menino, é de nascimento Liguei, implorei e você não deu valor Até no seu WhatsApp você me bloqueou Estou amando e brincando com o meu coração Me fazendo de palhaça, eu comendo na sua mão Cansei de entrevista, virei amiga da farra Da pinga e da cerveja Eu tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso Eu tô vivendo, mas não tô postando Você é todo curioso, todo dia stalkeando Tô vivendo, mas não tô postando E você é todo curioso, todo dia stalkeando Tá me stalkeando Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Tô errada, mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu acertei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga tua Você vim jogar na minha cara e me dizer Que eu não parto da outra Que você não me ama Que eu não sou bobo o bastante Eu só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Eu acertei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga tua Você vem jogar na minha cara e me dizer E eu não parto da outra Que você não me ama Que você não me ama Que eu não sou bobo o bastante Eu só te sirvo na minha cara e me dizer E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Coração Coração Você tá pensando que eu não tô de olho no que tá gastando Já faz um bom tempo O que o seu extrato Que o seu extrato vem te entregando O que construiu comigo Raparigo 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 Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo Raparigo Tá gastando com elas O que construiu comigo Raparigo Raparigo Ô cabra Raparigo Alô DK Estúdio Gravações DK Produções Paginácio Pinto Um abraço Meu parceiro Gosto Como você fez Você tá pensando Que eu não tô de olho no que tá gastando Já faz um bom tempo Que o seu extrato vem te entregando Você sai, bebe e gasta E nós dois desgasta Tá acabando a relação Porque tem uma mulher Se tu paga a mulher Pra ter prazer no cabaré Raparigo Raparigo Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo Raparigo Tá gastando com elas O que construiu comigo Raparigo Raparigo Só serve pra amante Não serve pra ser marido Raparigo Raparigo Tá gastando com elas O que construiu comigo Ô raparigo Toma jeito, homem Natão C.T. Caique C.T. Chante de bugações Ô garçom Pode descer mais um Entrago um ar gelado E uma dose de pitú Vou cair na noitada O bar agora é minha casa Meu nome agora é desmantelho O sobrenome é Cachata E essa é da fábrica Tony Nascimento Alô, D.K. Estúdio, gravações D.K. Produções Sou mais um iludida Por que caí na besteira Me apaixonei por um cara Que só queria de segunda Quinta-feira E de sexta a domingo Eu sozinha com a Netflix E ele varreando Nos variz bebendo whisky Mas eu cansei de ser beija Vou sair tomar gelada Só volto segunda-feira Vou virar desmantelada Ô garçom Pode descer mais um Me trago um ar gelado E uma dose de pitú Vou cair na noitada O bar agora é minha casa Meu nome agora é desmantelho O sobrenome é Cachaça Ô garçom Pode descer mais um Me trago um ar gelado E uma dose de pitú Vou cair na noitada O bar agora é minha casa Meu nome agora é desmantelho O sobrenome é Cachaça Anota aí que essa é sucesso Estourou, meu filho A cinco minutos Ponto net Sou mais um iludida Por que caí na besteira Me apaixonei por um cara Que só queria de segunda Quinta-feira E de sexta a domingo Eu sozinha com a Netflix E ele barreando Nos nariz E bebendo whisky Mas eu canso de ser besta Vou sair tomar gelada Só volto segunda-feira Vou virar desmantelada Ô garçom Pode descer mais um Me trago um ar gelado E uma dose de pitú Vou cair na noitada O bar agora é minha casa Meu nome agora é desmantelho O sobrenome é Cachaça Ô garçom Pode descer mais um Me trago um ar gelado E uma dose de pitú Vou cair na noitada O bar agora é minha casa Meu nome agora é desmantelho E o sobrenome é cachaça Meu nome agora é desmantelho E o sobrenome é cachaça Diga, 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 Diga Tá faltando letra Mas parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Eu não te quero mais Se eu me acostumar Adeus, vai, vai É ano de nascimento Esse eu te amo Tá faltando letra Mas parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar Eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais E esse é sucesso Atualizando Que canetada maravilhosa Que riga a ponte Maicomelo Se você me deixou na loucura Se tem como te localizar Dessa vez você foi imatura Com mensagem é fácil terminar Descria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manaus Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manaus Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu alô Dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Com mensagem é fácil terminar Escri a cabeça, acordado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Do seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Acervo News Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Ou se a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa pra você E a cachaça é a desculpa 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 Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra E quando você bebe umas coisas E me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Vim de aí que tá de boa DK Produções, estourou o meu fim Alô galera do Franco Alô Portal do Arrocha Eu nem me lembro mais A última vez que eu entrei no seu perfil Só pra distalquear E agora tanto faz Se sai a foto, tá beijando a outra E não me beija mais A gente nunca ia dar certo Você foi esquecido com sucesso Aprendi a me amar Eu te desamei Te juro de pé juntos que eu não falto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te desamei Te juro de pé juntos que eu não falto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Se você curte eu alto no seu solo Eu nem me lembro mais A última vez que eu entrei no seu perfil Só pra destalquear E agora tanto faz Se sai a foto tá beijando outra boca E não me beija mais A gente nunca ia dar certo Você foi esquecido com sucesso Aprendi a me amar Eu te desamei Te juro de pé juntos que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te desamei Te juro de pé juntos que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te desamei Te juro de pé juntos que eu não volto Só não curte as minhas fotos Só não curte as minhas fotos Eu te desamei Alô, Estação do Arrocha Plane Nascimento A forma fria que você me respondia Eu te aparecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até dos diferentes E de outras poucas A sua era outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Eu te quero de novo Se você ligar Eu te quero de novo Sucesso do Christian Pé A5news.net A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até dos diferentes E de outras poucas A sua era outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Eu te quero de novo Eu te quero de novo Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tô cidadão Seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre Quem chora Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático E esse ano de nascimento TK Estúdio Gravações Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tô cidadão Seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre Quem chora Bebê Luto absoluto Sem beber Se comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber Se comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Poder Prê!